Domingo é dia de bate-giro de notícia da semana Então é isso meus amigos, começamos as notícias aqui falando sobre a DC Comics e a sua nova distribuição Na verdade são uma nova estratégia para distribuir novos quadrinhos físicos A DC Comics anunciou que ela vai voltar a distribuir quadrinhos físicos a partir de 28 de abril, finalzinho do mês agora Para isso ela elegeu duas distribuidoras para fazer isso A UCS Comics Distribution e a Lunar Distribution Não vão ser todos os quadrinhos que já estavam programados lá no começo do mês para voltar a serem levados às comic shops Mas tem alguns títulos selecionados, como por exemplo Reimpressão de Batman 89, Reimpressão de Asa Noturna Número 70, Dreaming Número 20, Daphne Byrne Número 4 e Batman Giant Número 4 Então com esses títulos a DC volta a engrenar essa questão de levar os quadrinhos físicos para as comic shops Notícia que tem agradado algumas pessoas e desagradado outras pessoas A Diamond até chegou a falar que é a distribuidora de todos os quadrinhos, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá Inclusive acho que levando para a Europa também os quadrinhos Voltará a distribuir quadrinhos a partir de maio Mas enquanto isso a DC já quer mandar bala e mandar já esses quadrinhos que eu citei agora Algumas pessoas estão achando que isso é um erro da DC Comics Porque eles confiam na Diamond, eles entendem que a Diamond é uma empresa muito boa, excelente E que tem que continuar sendo feita a distribuição pela Diamond Até porque tem muitas comic shops que estão fechadas ainda E eles não podem abrir por causa do Corona Ao passo que outras pessoas estão dizendo que isso é interessante, essas novas distribuidoras É interessante também o fato que você meio que acaba com o monopólio da Diamond E também é o fato de que tem quadrinhos novos chegando e tentando ajudar essas pessoas a venderem Os varejistas de comic shop Então tem duas discussões rolando aqui que são interessantes E que a gente vai ver como é que vai ficar a partir do momento que a Diamond voltar à distribuição de quadrinhos O Jim Lee chegou a participar de uma live do Kevin Smith E chegou a se pronunciar em relação a todas essas críticas que estavam surgindo Envolvendo a distribuição novas de quadrinhos E o Jim Lee disse que a DC quer ajudar as pessoas que estão precisando vender quadrinhos novos Basicamente é isso Que você simplesmente não pode desaguar tudo que tem de quadrinhos novos Esses títulos mais mainstream agora Porque nem todas as comic shops vão aderir a essas novas distribuidoras Vão atrás e tentar encomendar através dela Porque algumas pessoas tem muito receio em relação a como é que é esses novos players Como é que vai ser a questão talvez de desconto ou não Como é que eles trabalham e assim por diante Então é uma maneira de você ir aquecendo essas novas formas de obter os quadrinhos E você criar opções aí para o mercado ir atrás então de novos produtos Sendo que lembrando a DC chegou a questionar as comic shops Quem estava aberto, quem estava funcionando e assim por diante Então é um novo passo, é um passo interessante Realmente tem essa questão da quebra do monopólio da Diamond Que é um problema gigantesco que aconteceu para o mercado A Diamond era a única distribuidora que atuava nos Estados Unidos, na América do Norte E isso penalizou todo mundo no momento em que a Diamond não pôde mais fazer a distribuição de quadrinhos São questões aqui levantadas interessantes É toda uma discussão que envolve, mas é algo que pode mudar o mercado futuramente Então a gente tem que acompanhar aí, mas enfim, vamos ver então como é que se enrola toda essa questão E por falar em Batman 92, cadê este quadrinho? Quando é que ele vai chegar nas comic shops? O James Thunder Ford chegou a comentar no Twitter que eles estão planejando para junho a distribuição do quadrinho Muito possivelmente porque todas as impressões de Batman 92 Que é uma edição importante que traz a nova personagem Punchline Deve estar todo no galpão da Diamond para ser distribuído Então tem esse fator também que está atrapalhando um pouquinho Mas a previsão realmente é para junho para ser distribuído aí e chegar então nas comic shops Outro quadrinho que estava programado para maio, mas vai ser adiado é Death Metal do Scott Snyder O Scott Snyder chegou a falar então no Twitter que eles aumentaram o tamanho do Death Metal Mas que ele não vai ser mais em maio e sim vai ser programado para outra data A gente não sabe se vai ser junho mesmo ou se vai ficar mais para frente ainda Então muito provavelmente esses quadrinhos mais mainstream aí né Que são mais famosos que a galera está esperando mais A DC vai postergar um pouco a sua distribuição até para resolver essa questão de Diamond E das outras distribuidoras novas que estão entrando na jogada Então fica a informação aí Estamos todo mundo querendo ler essa nova edição de Batman Mas vamos ter que esperar um pouquinho O diretor Darren Aronofsky veio a público falar um pouquinho sobre o filme do Batman O Batman 1 que ia rolar lá nos anos 2000 mas que teve sua produção cancelada Ele disse que ele tinha um Batman em mente Um ator para viver o homem morcego no seu filme Que era nada mais nada menos que Joaquim Phoenix O nosso Coringa aí que ganhou Oscar e tudo mais Ele imaginou ser o seu Batman no seu filme Só que a Warner tinha outro ator para viver o homem morcego nesse filme Que era o Fred Prince Jr. Muito conhecido aí pelo aquele filme Eu sei que vocês fizeram no verão passado e pelo filme do Scooby-Doo lá Então enfim fica a nós só imaginar como é que seria então esse filme do Batman 1 Pelo Darren Aronofsky que seria talvez interessante Bem como seria o Joaquim Phoenix sendo o Batman Ou mesmo o Fred Prince Jr. sendo o Batman Não sei o que escolher aqui Talvez o Joaquim mesmo né Mas enfim E a Rocksteady divulgou umas imagens preliminares do que seria aí O design do DPGC ou DCPD do Arkham Knight meus amigos São imagenzinhas aí com conceitos iniciais Que é bem diferente do conceito que a gente vê no jogo Mas que são interessantes também E é sempre bacana ver esses desenhos de produção E o Frank Miller apareceu meus amigos aí Divulgando nas suas redes sociais um desenho Uma sketch cover que ele fez da Carrie Kelly Até então você pode falar Ok, mais um desenho que tá fazendo Mas na verdade esse desenho que ele fez foi em homenagem a uma enfermeira Que trabalha na Espanha Lutando aí, ajudando as pessoas que estão no coronavírus É uma enfermeira que trabalha na UTI lá na Espanha Então ele acabou fazendo uma capa com a Carrie Homenageando então a enfermeira Mônica E pedindo aí né Na verdade torcendo pra ela conseguir fazer o trabalho dela E realmente batalhar contra este vírus Então fica aí a informação e a homenagem que o Frank Miller fez Um desenho que ele caprichou Achei que essa Carrie ficou bem legal E falando em homenagens e coronavírus O Jin Lee continua fazendo os seus esboços aí Divulgando e leiloando eles Pra ajudar e levantar fundos pra fundação Que ajuda os varejistas de comic shop Além disso, no esboço do Jin Lee Seus leilões que já vinham comendo faz tempo Se levantou uma hashtag chamada Creators for Comics Onde apareceu vários então artistas aí Roteiristas, a galera do mundo dos quadrinhos Fazendo esses leilões, divulgando esses leilões De obras, artes, quadrinhos autografados e assim por diante Pra levantar fundos aí Pra galera do comic shop Ou pro quadrinho em geral Pros artistas de quadrinho em geral aí Que estão passando por algum problema neste momento Então se você entrar na hashtag Você vai ver vários quadrinhos sendo leiloados Várias artes e assim por diante Uma hashtag bem bacana Participou o Tonkin Participou o Greg Capullo O Mitch Gerards O Neil Gaiman E assim vai indo São vários participantes Vários materiais legais ali Bem como toda esta causa é muito nobre né Então fica a informação E entra na hashtag Dá uma olhadinha Como é que ficou toda essa divulgação Desses leilões aí E falando sobre descontos Na Amazon meus amigos Tá rolando aí dois cupons De desconto 10% em quadrinhos selecionados Que é o cupom Pipoca10 E o cupom Barata10 Vou deixar na postagem fixa Que é o primeiro comentário que tem aqui embaixo Quais são esses quadrinhos Bem como qual cupom funciona nesse quadrinho Tem algumas coisas bem legais Tem o Watchmen Cabralas Trevas 3 Tem um monte de coisa Ele é Peanuts por exemplo Então tem vários quadrinhos Que você pode dar uma olhada Que além do desconto Que a Amazon já dá neles Você tem mais 10% Esse cupom vai valer somente Até quarta-feira meus amigos Então não dá pra pensar tanto assim Deixar passar tanto tempo Beleza? Fica a informação Lembrando da nossa parceria Com o curso Arcádia 3D Meus amigos Lá do amigo Bruno Moz Onde você pode aprender do zero A fazer os seus próprios bustos Esculturas e personagens Da cultura pop Incluindo Batman Coringa Batgirl E assim por diante Curso 100% online Você faz de casa Meus amigos São vários módulos Você vai aprender as bases de tudo Qual material usar Pra fazer os seus bustos Modelagem E assim por diante É um curso bem completo De uma galera que entende Pra caramba desse assunto É um curso que é ideal Pra iniciantes Que está com desconto De 594 reais a vista Você paga 297 reais a vista Ou 12 vezes de 28,94 E sempre tem aquele compromisso Que se você assinou o curso Fez lá alguns módulos E viu que não é pra você Neste momento O curso Você tem até 15 dias Pra pedir reembolso Sem burocracia nenhuma Então fica a dica Pra quem quer aprender Algo novo Pra quem quer ter aí Uma nova forma De adquirir Ou mesmo produzir Os seus próprios Colecionáveis Meus amigos Beleza? Fica a dica então aí Vou deixar o link aqui embaixo Do curso Das informações do curso Bem como aí Do canal do YouTube Do curso Arcadia 3D Também o Instagram E assim por diante E depois de uma entrevista Que o Matt Reeves Deu pro Nerdist Falando várias coisas Envolvendo o filme Do Batman Suas inspirações E assim por diante O diretor deu uma nova entrevista Falando mais um pouco Do que ele acha do filme Do que ele tem de visão Em relação a essa película nova Do O Morcego Primeiro que ele elogiou O elenco como um todo Robert Pattinson E assim por diante E além disso Ele falou que O filme dele irá abordar Coisas novas Envolvendo o universo Do Morcego E os filmes do Morcego Porque a princípio Ele diz que Algumas coisas Que teremos no The Batman Não foram abordadas Em filmes antigos Do O Morcego Inclusive falando que Temas relevantes E atuais Serão explorados Também neste filme Então ficamos bem curiosos Pelo menos eu estou Sobre tudo que o Matt Reeves Está falando sobre esse filme E o filme como um todo Eu acho que vai ser Um novo modo De a gente ver Esse O Morcego E espero que faça sucesso Porque é sempre interessante Quando novas abordagens São feitas com o Batman E isso mostra A longevidade do personagem E a notícia triste aqui É que a Comic Con San Diego E a WonderCon Foram canceladas Era uma questão Só de tempo Para o cancelamento Especificamente Até porque Tudo está sendo cancelado Futebol Esporte Como em geral E todas as convenções Possíveis estão sendo canceladas Por causa do coronavírus E a Comic Con E a WonderCon Não seriam diferentes Elas só vão voltar em 2021 Inclusive Era para ser comemorado O 50º San Diego Comic Con Esse ano Mas vai ficar Para o ano que vem A San Diego Comic Con Nunca havia sido cancelada Chegou a sua primeira vez Mas o bom é que Sempre vai ter No ano seguinte Então Não é o último A gente não vai deixar De ver a San Diego Comic Con Mas fica para o ano que vem Para a gente aproveitar As informações Que vem nesse evento E foram liberadas Algumas artes de jogos Meus amigos E uma em específico Que eu mostro aqui É o do jogo Do Esquadrão Suicida Que foi cancelado Que estava sendo produzido Pela WB Montreal É um jogo Que tinha sido Antecipado Em alguns outros jogos Como por exemplo Batman Arkham Orders E o Batman Arkham Orders Blackgate Nesses dois jogos Nós temos O Slade Sendo convocado Pela Amanda Waller E o Tigre de Bronze E o também Pistoleiro Sendo convocados Lá no jogo do Blackgate Para fazer o impacto Do Esquadrão Suicida E termos esse jogo Só que infelizmente Ele acabou sendo cancelado Era um jogo Que eu queria ter visto Do Esquadrão Suicida Ia ser bem interessante E a WB Montreal É uma empresa Que faz jogos De uma maneira Bem interessante E fechando E fechando as notícias Aqui nós temos Uma espécie de borburinho Trazido pelo Bleeding Cool News Que talvez Nós tenhamos Uma nova leva De histórias Do Batman Black and White Batman Preto e Branco O Bleeding Cool Falou que como tem Alguns freelancers Que estão parados Por causa de projetos Que foram pausados Pela DC Comics A editora Está pensando Em usar esses freelancers Para então Produzir novas Coletâneas Envolvendo Batman Preto e Branco O que seria uma notícia Muito bem vindo Um projeto muito bem vindo Porque Batman Preto e Branco É sempre muito interessante As histórias Que compõem Essas coletâneas São bem legais No Brasil Só foram publicados Dois encadenados Dessa série Pela editora Abril E pela editora Panini O encadenado 3 e 4 Nunca foram publicados No Brasil E seria uma oportunidade Para trazer esse material Por completo Para cá Inclusive Eu espero que A série Noir Tenha feito sucesso Em suas vendas Para ajudar Para convencer A Panini A trazer de novo Essa série Black and White Para cá Então enfim Fica a informação E eu gostaria muito De ver novos quadrinhos Dessa série E é isso meus amigos Fica as informações Aqui As notícias Da semana Envolvendo o universo DC Principalmente o universo Do Batman Agora eu gostaria De ouvir de você O que você achou Dessas notícias O que você tem a dizer Sobre a nova distribuição Da editora DC Comics Lá fora Bem como as outras notícias Que rolaram Deixe seu comentário Aqui embaixo Bem como curta Compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Para ser notificado Nos vídeos E é isso Eu vou ficando Por aqui Como sempre No final do vídeo Nós temos os membros Do canal A galera que mantém O canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Amazon Saraiva e Submarino Que estão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha No vídeo que está aparecendo Agora É um vídeo que vale seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho